O jogo da corda nasceu lá na Bélgica e a pessoa, o educador que criou esse jogo, essa metodologia, tem o nome dele, Daniel, como se pronuncia? Daniel Cochy Daniel Cochy, Daniel Cochy, foi ele e provavelmente outras pessoas colaboraram também para criar. Aí aqui no Brasil tem um amigo de Sebastião que está em São Paulo que ele adaptou e traduziu o jogo para o português, porque lá na Bélgica eles fizeram o jogo em francês. E agora o Sebastião adaptou, Sebastião está ali filmando, adaptou aqui para o meu destino e aí parte disso e adaptaram para a escola e museu mais uma vez que vocês vão poder adaptar para as realidades que vocês quiserem. Especificamente quem tem mais, Sebastião. E aí hoje no mundo todo tem mais ou menos 11 organizações trabalhando com esse jogo da corda. Isso é o que a gente sabe. Provavelmente já tem muito mais, porque essas 11 passam para outros e eles vão assim.